O ano de 2022 em Moita Bonita foi um ano do desafio, mas também um ano do planejamento para que nós possamos colocar Moita Bonita embasada para alcançar voo mais alto. Mesmo com as dificuldades, conseguimos buscar recursos para que o município pudesse alcançar serviços e realizar obras para melhorar as condições de vida do nosso povo. Dentre elas, podemos citar as várias pavimentações asfálticas e a paralelepípedo, as reformas das unidades de saúde, as reformas das nossas escolas e a construção da urbanização do açude de Candeias, da ponte que liga Candeias a Saquinho e a reforma e estruturação do nosso mercado municipal. Motivo de muito orgulho é ter na gestão uma Secretaria de Desenvolvimento Sustentável que tem uma sala do empreendedor reconhecida nacionalmente e que ganha prêmios todos os dois anos da nossa gestão através do SEBRAE. E em 2023, já com o município estruturado para receber essas obras, vamos avançar cada vez mais na gestão pública de Moita Bonita. E como gestor do município, quero desejar a você, família Muitense, um feliz 2023 e que todos os seus sonhos sejam realizados. São os votos de todos aqueles que fazem a gestão um novo tempo.